Música No verde ser tão distante Viva a clube do cinto Minhas corpores diamantes Aradivas, Aradivas é a sua É a panta e a outra lenta Viva a doa, o irmão altiva A pão e a brasilia No verde a grandeza da serra Tem tua mão que nos ativa És a abundância da terra Aradivas Aradivas, Aradivas é a tua É a panta e a outra lenta Viva a doa, o irmão altiva A pão e a brasilia Do céu que é abençoada Dos teus lindos e as queridas De as mãos e só e dos patatas Aradivas, Aradivas é a lua Terra, a tua, a outra lenta Viva a clube do cinto 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 A Rádio é uma lua, é uma parcial da minha, e a Rádio é uma lua, a Rádio é uma lua, a Rádio é uma lua.